Estou aqui com o Edvaldo que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Edvaldo? Fala aí. A minha bronca é essa, que o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil melhorou, não melhorou nada. O pobre continua pobre, o rico continua mais rico. Quer dizer, essa questão de falar que está melhorando, estão deixando a pobreza, o emprego, você está empregado hoje, não? Estou, mas não está melhorando nada, coisa nenhuma, não. Você tem notado pessoas ao seu lado reclamando também? Com certeza. Para melhorar, precisa muito mais. Precisa muito mais. Precisa o governo olhar para o mais pobre. Não é só distribuir... Só ver o rico. Não é distribuir cestas da Bolsa Família, não. Não vai aliviar para ninguém, não. Só tem emprego. Tem que ter salário, né? Não só emprego. Tem muita gente que você vê aí desempregada e sem salário, não? Pô, emprego tem muito, só não tem salário. Ninguém vive sem salário. Não adianta ter emprego e não ter salário. Está baixinho, é isso? Não estou valorizando o trabalhador. Eu acho que não. E a briga é essa. Toda vez não falam que o Brasil mudou. Estão falando, né? Agora não tem a classe média C. Está comprando televisor, está comprando geladeira. Isso aí não existe, não, né, pô? Mas está fazendo uma dívida grande, né? Eu acho que só dívida são. Um carnet de 36 meses para pagar. Eu acho que mudou para os ricos, né? Para os ricos, qual melhor? Porque a exportação aumentou, o mundo de exportação aí, ó. O Brasil está exportando muito. Só que quem cresce são as empresas. O pobre continua, a mesma coisa. Quer dizer que esse papo com o Lula está ajudando muito? Não, esse papo aí acontece. Tanto é que eu nem voto nele, Márcio. Não voto mais. Está adoçando a boca, sabe? Estou procurando quem votar, porque não vota nele, não. Tá certo. Eu votei, eu transferi meu título para o AK só para me votar nele. Só que eu não voto, não. Dessa vez, não. Eu não voto, sabe por quê? Porque eles estão mentindo. Eles estão falando que o Brasil mudou, que melhorou. E não é verdade. Não é o que você está notando? Não, não é verdade, não. O pobre continua pobre. Tá certo. O pessoal de rua continua na rua. Cadê? Tem alguém chegando o pessoal da rua? Não tem ninguém que continua. Está na rua? Está na rua, está na rua. Quem está com uma habitação, está com uma habitação. O morador da favela está na favela. Está na favela. E vai lutar a vida toda para ver esse copo. Porque esse governo facilita também. A burocracia aqui é por ser financiar o apartamento. Tá bom, obrigado. Obrigado. Vai com Deus aí.